Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês, muito bom dia, eu sou o Rio Gley Fagundes e hoje é 12 de outubro, dia das criancinhas, lalalalalala, feliz dia das crianças para vocês gente, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica bom galerinha, a matéria que a gente vai trazer para vocês agora é falando sobre a questão das carteirinhas esse assunto tem causado uma polêmica muito grande, o PCdoB agora, como vocês já sabem, querem cobrar dos estudantes obrigatoriamente um serviço que pode ser gratuito, agora o mais interessante é a desculpa que eles vão dar para justificar isso daqui vamos a matéria, se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações, tem um vídeo para vocês explicando melhor o assunto, já já, se liga aí ó PCdoB contra a liberdade estudantil, os comunistas não querem perder a teta o PCdoB apresentou 55 das 163 emendas à medida provisória que acaba com a exclusividade ó, presta essa palavra, exclusividade da UNE e da UBS na emissão de carteirinhas estudantis em setembro, Bolsonaro assinou uma medida provisória que cria uma carteirinha estudantil digital e gratuita, presta essa palavra também é a velha carteirinha de estudante que dá direito a pagar meia entrada em shows, teatros, cinema e outros eventos culturais bom, pulo isso aqui rapidinho é bom lembrar vocês aqui um detalhe, que eles estão dizendo que a carteirinha não dá direito ao que eu acabei de ler gente tá, então a prova de que é um discurso mentiroso atualmente o documento é impresso por entidades como o UniUBS que cobram pelo serviço, cerca de 35 reais, tá segundo o próprio site do PCdoB, essa cobrança é a principal fonte dessas organizações presta atenção de novo, o próprio site admite que esse dinheiro é a fonte de renda, essa cobrança é uma fonte de renda dessa turminha com uma medida provisória, a emissão será gratuita por meio de lojas de aplicativos no celular e a Caixa Econômica vai oferecer o documento físico de graça segundo o site do PCdoB, os comunistas repudiam a proposta de Bolsonaro e avaliam que a criação de carteira de identidade digital para estudante é tentativa de retalhação olha só gente, as entidades que lutam contra os desmontes do governo não, eles estão dizendo que Bolsonaro tornar a carteirinha de graça é uma retalhação as entidades que lutam contra o desmonte do governo peraí então se esse é o desmonte que o governo está fazendo desaparelhando, tirando a exclusividade de certas coisas de alguns setores e tornando serviços que hoje são pagos tornando esses serviços gratuitos então me desculpe, mas eu sou a favor desse desmonte né, na boa, fala sério para o líder da bancada comunista, deputado Daniel Almeida Bolsonaro quer atacar a juventude olha só gente, os caras aqui querem cobrar do jovem, da galerinha, né ou a carteirinha mas o Bolsonaro, por torná-la de graça, quer atacar a juventude quer atacar a juventude nossos jovens liderados pela UNE têm se levantado contra os desmandos deste governo por isso, agora eles anunciam esse desmonte da estrutura orgânica da nossa juventude é uma retalhação pela luta mas não vamos aceitar disse comentaristas do programa Hora Conservadora falam sobre o tema e sobre a forma que os comunistas se organizam horas, perdão, deixa eu voltar aqui que eu pulei um negócio aqui Hora Conservadora é transmitida ao vivo às quinta-feiras das 20 às 21 horas na rádio Litoral FM Santos e pelas redes sociais da emissora tá aqui gente, eu vou passar pra vocês porque vale a pena gente é inacreditável, cara vamos lá é, vamos falar de liberdade estudantil, né o PCdoB está contra a liberdade estudantil segundo o site O Antagonista o PCdoB apresentou 55 das 163 emendas que foram feitas à medida provisória que acaba com a exclusividade da UNE e da UBS na emissão das carteirinhas estudantis é, pro leitor que ainda não está sabendo disso aí no mês de setembro, Bolsonaro assinou uma medida provisória que cria a carteirinha gratuita e digital é a primeira carteirinha do estudante que dá direito a pagar meia entrada e tudo mais, né atualmente esse documento é impresso por entidades como UNI, UBS que são entidades de estudantes e eles cobram pelo serviço e segundo o próprio site do PCdoB que eu fiz uma checada lá essa é a principal fonte de receita dessas organizações então eles são chateadinhos entendendo que isso é uma retaliação a eles, né ou seja, você quer proporcionar um benefício ao estudante e o outro que vive sublando a veia do estudante acha que é uma retaliação ao sugador, ao mamador bom, vamos lá olha só como esse site do PCdoB coloca aqui a notícia, né PCdoB repudia a tentativa de retaliação de Bolsonaro à UNE e à UBS, olha lá e eles se colocam aqui como comunistas de verdade, né quando você tem o site do PCdoB você vê que eles se tratam dessa maneira quando você vai escrever, discutir em redes sociais você vai falar, ah, os comunistas, pessoas riem de você não, o comunismo não existe mais eu falo, meu amigo, não estou falando de comunismo estou falando de comunista comunista existe e os caras se tratam dessa maneira tá? tá aqui, ó o site do PCdoB comunistas repudiam proposta de Bolsonaro e avalou que a criação da cadeia de identidade digital para estudantes é tentativa de retaliação às entidades que lutam contra os desmontes do governo para o líder da bancada comunista vejam bem, temos uma bancada comunista aqui no Brasil o deputado Daniel Almeida da Bahia o Bolsonaro quer atacar a juventude o cara está querendo fazer a juventude e pagar mais barato mas aqui eles entendem que ele quer atacar a juventude ele fala assim, nossos jovens liderados pela UNE tem se levantado contra os desmontos desse governo por isso, agora eles anunciam esse desmonte da estrutura orgânica da nossa juventude é uma retaliação pela luta mas não vamos aceitar, disse o líder da bancada comunista você sabia que a gente chama bancada comunista, Rafa Noeira? sabia perfeitamente há pouco tempo atrás só tinha uma bancada comunista agora pelo menos tem outras bancadas mas diante dessa notícia eu só penso o seguinte faltam conservadores para estudar essas coisas quem que sabe o que é UMIS? o que é UBIS? em que medida o JS está metido com isso? em que medida o PCdoB está nas escolas públicas? aproximando as pessoas do movimento comunista ninguém sabe, isso não está documentado não tem números, não tem dados, não tem nem narrativa mas sabe o que não sai do PCdoB? tem, né? tem é interessante, mas os nossos amigos conservadores de fato alguns começam a se isolar na bolha eles não entendem o pessoal da esquerda eles acabam caindo no mesmo jeito que o pessoal da esquerda faz eles pouquíssimos estudam o que é o ambiente conservador, o ambiente liberal tem a versão deles, Edgar esse é o problema a versão deles precisa ser lida mas a gente precisa entender o que está acontecendo eu vi isso acontecer na minha frente quando eu era professor de escola pública os alunos realmente eram praticamente as suas mentes eram tomadas pelos alunos que tinham sido treinados no PCdoB ou em alguma dessas organizações por exemplo, em outra escola eu fundei junto com os alunos um grêmio estudantil eu os municiei e os ajudei a fundar essa união municipal, a UMIS, dos estudantes secundaristas queria tomar o grêmio querendo dizer o seguinte olha, o grêmio tem que estar de acordo com as regras da união estudantil municipal está entendendo? então você só pode criar um grêmio estudantil se ele estiver vinculado e submetido às regras dessa instituição e aí eles começam a tomar eu vi na minha frente eleições serem fraudadas desde os estudantes secundaristas é ensino médio eleições para grêmio estudantil fraudadas está entendendo? mas isso é uma prática comum é uma prática comum quando ele veio na faculdade a minha chapa ganhou também a eleição para o D.A. e aconteceu a mesma coisa mas as pessoas pensam que essas coisas só acontecem lá no último extrato e ninguém visualiza onde tudo começa o treinamento dos futuros candidatos comunistas está sendo nas escolas os conservadores não tem treinamento nem para se candidatar mesmo a deputado não, não tem, não tem isso é um problemão que a gente passa, né? mas quando você entra no site do... mas tudo começa estudando tem que levantar os dados, entender, escrever uma narrativa, uma narrativa diferente da deles e publicar, fazer documentário, escrever artigo de jornal, criar filme que mostre isso está faltando esse estudo, está faltando a presença conservadora na cultura tem uma informação aqui que foi passada pela... repassada, né? pela deputada federal, se não me engano, Fabrino Detoni é deputada federal, né? deputada federal, minha amiga, Carol e ela colocou aqui que a UNIDA sendo investigada por gastar verbas para cultura como uísque, cerveja, bíblico e energético entre outras coisas o percentual dos recursos sem comprovação de gastos recebidos do Ministério da Cultura chega a 90% então, eles não só estão reclamando de perderem as verbas como até o repasse de muitas dessas verbas são para gastos, vamos dizer assim, não culturais de toda forma, eu acho que eles estão certíssimos em achar isso ruim eu acho que eles têm que completar o que está faltando agora com o dinheiro deles se eles não querem que deixem de receber, né? a União Nacional dos Estudantes deixem de receber esse dinheiro todo que eles estavam acostumados eles que tiram do bolso deles para continuar aparelhando a máquina, não é assim? então, estão todos convidados a dar o dinheiro diretamente e não tirar o dinheiro daqueles que não concordam ou são cooptados ali de forma inconsciente ou são obrigados por conta das circunstâncias, né? essa história do... a sua vida vai melhorar enquanto estudante porque você vai ter a carteirinha e você não sabe o quanto que você está, né? estragando, não só a sua vida de estudante como a sua vida em geral por causa de um meio ingresso em alguma coisa eu protesto contra essa declaração do meu colega de bancada como é que você vai privar os estudantes do contato com a cultura russa e escocesa que eles têm respectivamente por meio da vodka e do whisky? é inacreditável, né? é uma palhaçada esse pessoalzinho dessas entidades estudantis aí vivendo do dinheiro das carteirinhas há décadas, não fazem praticamente nada enquanto a gente teve aí um governo totalitário que deixou os índices de homicídio do nosso país chegarem a mais de 60 mil mortes por ano eles não diziam nada só ficavam batendo palma para o seu Lula e para a dona Dilma e agora estão reclamando de tudo é, onde você acha que o Lindenberg aprendeu a, digamos assim, se comportar, né? diante de bebidas e coisas mais é isso porque esses itens você consegue comprovar a compra e a venda tem outros itens que você não consegue, né? a venda é menos regulada bem menos regulada é regulada na cidade de Amsterdã e no estado do Colorado eu acho que é mais perigoso essas coisas não documentadas ou as aulas que ele recebe, né? o JS paga para estudantes de ensino médio para terem aulas com professores da Unicamp, da UNB para aprenderem comunismo e levarem para as escolas tem muita gente que está na décima graduação para ficar sempre na graduação enquanto está recebendo a decisão de partidária tem, é só graduação chama atenção a isso e o ensino médio também tinha um sujeito aqui que aqui em Santos que era o Catatá um que até é um tanto, digamos assim, caricato o pessoal briga que ele fala com falsete coisas assim ele ficou no ensino médio acho que uns 10 anos ele deve estar ainda para exercer o papel da liderança, né? é interessante esse pessoal do PT, do PCdoB eles têm um treinamento você vê, você acessa a área do militante pelo próprio site eles têm entidades próprias os caras são muito bem preparados essa é uma verdade enquanto o pessoal da direita está engatinhando enquanto o professor Olavo fala que é necessário que o pessoal aprenda a se organizar aparece aí Janaina Pascoal achando que isso é um absurdo as pessoas se organizarem como é que pode, né? as pessoas se organizarem ó, está aí gente né? ele falou uma coisa ali que eu me lembrei de uma matéria que eu trouxe aqui, né? e a gente até tentou fazer uns cálculos eu me enrolei todo, né? de um aluno acho que da USP não sei de onde lá fazendo o 21º período lá no... de um... eu não estou lembrando do que foi meu Deus mas de um curso qualquer lá, né gente? o cara já estava lá sei lá, geração lá dentro, né? então fica bem claro aqui pra nós brasileiros você que está assistindo você que é aluno que é estudante que defende a ONU e a UBS eu pergunto pra você, cara você prefere pagar uma coisa que você pode ter de graça? eu acho interessante é que eles atacam o governo dizendo que o governo coloca peso sobre as pessoas impostos sobre as pessoas esses dias saiu aí até a questão do ICMF ICMF? foi ICMS? esqueci o nome agora do imposto lá ICMF ou ICMS? é um desses dois nomes aí sorri com siglas então... e aí... eu estava vendo aí uma pesquisa eu vi três pesquisas que foram feitas e sabe o que eu achei interessante? pela... eu fiquei meio que tonto com isso daí porque... é... as pessoas são realmente contra a... esse negócio mas gente eu vi três pesquisas de sites diferentes e... as três pesquisas entre 50 a 65% das pessoas no governo Bolsonaro apoiavam apoiariam a criação desse imposto eu falei peraí mas por que que o... quer dizer você vê a... a mudança que está tendo no aspecto do nosso governo as pessoas estão começando a compreender a necessidade tá certo que é ICMF ICMS é um negócio pesado mas você vê que a mentalidade das pessoas estão mudando elas estão começando a entender a real necessidade de certas coisas no Brasil mas o presidente calma que ele é contra também né ela... você vê que ela entrou aí no negócio do... uma vez aí ela entrou lá na pauta tal deu um rolo o resultado acabou o cara lá sendo demitido por conta que o Bolsonaro falou uma coisa ele disse que não que ia colocar o Bolsonaro disse não, não vai colocar vai, não vai, vai, não vai o Bolsonaro falou então você vai ok, vai, vai, vai foi mandou embora foi embora não colocou a ideia era não colocar Paulo Guedes também deixou claro que isso vai acontecer por enquanto pelo menos por enquanto se a esquerda não piorar mais a situação do Brasil aí a gente não precisa disso não mas enfim o que que acontece aqui né os comunistas estão trabalhando para arrancar dinheiro dos brasileiros você viu a... eu trouxe essa matéria falando sobre os gastos da UNI né o Iadaubis com isque com coisa eu até em outra matéria um tempo atrás eu fiz uma matéria falando sobre dentro das universidades as festinhas e vocês acham que o dinheiro que eles usam para pagar aquelas festinhas com camisinha droga camisinha para que vocês acham que vai ter camisinha dentro da sala de aula gente uma festinha lá uma baladinha né garrafas latas de cerveja um monte de coisa uma sala de aula isso era uma sala de aula de uma faculdade um lugar que era para o seu filho estar estudando os caras estavam lá fazendo uma baita uma farra do caramba né enfim e aí o que que resulta nisso isso resulta na péssima qualidade de educação isso resulta nos pais bancando né quando os pais quando os filhos dependem dos pais né bancando essa essa palhaçada toda até próprios estudantes agora quando você vê alguns estudantes aí nas ruas gente tem estudantes que estão na rua nem sabem porquê às vezes vão porque o professor fala assim ó se você for você está em matemática vou te dar uma nota em matemática ó eu vou te ajudar a passar de ano você está capenga pá ou às vezes até uma pura ameaça como aconteceu aqui no meu estado aconteceu aqui no meu estado de uma escola uma não algumas escolas chegarem para os alunos e disseram assim se vocês não forem para aquela manifestação do PT a última que teve né se vocês não forem vai ter nota vermelha para vocês né enfim né os meus sobrinhos foram para a manifestação mas não foram porque quiseram nem porque a gente foi obrigado aí mas como foi isso em tague se você é contra simples gente disseram assim ó vai ser uma caminhada vai ser um passeio o pessoal vai sair um pouco na cidade tal tal resultado pegaram as crianças e levaram para o tal do Lula livre né quando eu vim saber já estava eu estava ali na sacada vi meus sobrinhos passando tal aí vi quando eles passaram na filinha toda a escola foram lá né eu falei bom beleza vai ser um negócio legal daqui a pouco só escuto os caras gritando Lula livre no palanque não sei o que Lula eu falei opa aí eu procurei a diretoria da escola conversei né conversei com a diretoria da escola falei ó próxima vez meus sobrinhos não vão não vou dizer que vocês não podem fazer agora os meus sobrinhos não vão e resultado né eu impus a minha questão não fui o único que fiz isso né eu vi outros pais também fazendo isso também então vocês veem que há uma manipulação da juventude né uma tentativa de trazer a juventude uma coisa que não existe então você vê cara você tem que pagar por um serviço que é grato você pode ter gratuito o governo te oferece um serviço de graça mas o PC do B que vive disso aqui diz pra você que o governo não o governo está atacando a entidade que luta contra o desmonte do governo peraí então eu não sabia que governo bom é aquele governo que cobra dos povos das pessoas que governo bom é aquele que é sustentado pelo dinheiro do contribuinte eu não sabia que governo bom é aquele que as pessoas são obrigadas a pagarem por um serviço que eles podem ter de graça eu não sabia que o presidente da república pegar um serviço pago e tornar ele gratuito pras pessoas facilitando o acesso até pros mais pobres que as vezes tem gente que cara 35 ah mas tem gente que não tem tem gente que não tem pô 35 conto pra pagar numa carteirinha e tem vontade de ter o presidente está tornando o serviço gratuito mas os caras dizem que isso é um ataque às entidades não é brincadeira um negócio desse né fala sério gente canal Brasil Notícias um abraço a gente volta a qualquer momento fui galerinha queria apertar a imagem deixa aqui mesmo a gente volta a qualquer momento